Música O NINFEI, o Núcleo de Investigações Feministas, realiza práticas performáticas que relacionam os padrões de comportamento, as corporeidades e as subjetividades femininas e seu papel político nas relações sociais. Investigando questões ligadas ao papel da mulher na sociedade em que convive, e revelando comportamentos sexistas sofrido por elas em seu entorno, o NINFEI realiza atividades artísticas e distensão que problematizam a questão de gênero e repensam práticas corporais da mulher através do empoderamento de suas ações pelo viés da educação. É sobre isso que nos fala a professora Nina Caetano. Confira. Se a gente pensa, por exemplo, que os meninos são educados para serem agressivos, são educados para a luta, são educados para não ter empatia, são educados para não conhecer os próprios sentimentos, a tendência dos meninos é ocultar essa subjetividade sensível e agir de modo agressivo. Então, quando a gente tem hoje 13 mulheres sendo mortas por dia no país e 50 mil estupros notificados por ano, essas coisas estão relacionadas a essa educação. e não repensar a educação de meninos e meninas é manter esses níveis de violência. Então, não adianta só a gente discutir a violência hoje, por exemplo, epidêmica, violência contra a mulher. São 13 mulheres que morrem por dia. Se a gente não pensar que isso está atrelado, por exemplo, ao campo da educação, que a gente precisa pensar o modo como as crianças têm sido educadas, que tipo de práticas se repetem na escola. Práticas sexistas bobas, do tipo meninos para cá, meninas para cá. Competições de meninos e meninas, separando meninos e meninas. Jogo de futebol para menino. E necessariamente, se a menina quer jogar futebol, ela é tida como esquisita, como masculina, como provavelmente sapatão. Associando, inclusive, a orientação sexual ao padrão de comportamento. Então, tudo isso afeta várias instâncias. E aí, colocar em questão essas instâncias, necessariamente passa por rever essas práticas. Então, o NIFEAS, o trabalho que a gente faz, tem sido muito diretamente relacionado à comunidade, que é o que eu estava colocando, que eu acho que ela tem uma grande vocação extensionista, justamente porque, no certo sentido, uma boa parte das investigações que a gente faz nos coloca também em xeque e nos coloca essas questões. Não adianta somente a gente querer produzir práticas performáticas que vão trazer à tona essas questões no modo artístico, sem que a gente pense que a gente precisa atuar também, por exemplo, junto a mulheres da comunidade que sofrem violência. E que a nossa prática, por exemplo, de oficina, ligada à questão da corporeidade, pode auxiliar no empoderamento dessas mulheres, pode auxiliar com que elas pensem o corpo dela de outra forma, que ao repensar suas práticas corporais, elas repensem também o lugar onde elas estão colocadas. Isso é um aspecto. O outro aspecto é, por exemplo, a relação, para mim, muito clara com a educação, que é a que eu estava colocando. Eu faço parte de um curso que forma professores de arte. Faz parte do nosso curso. Existe a licenciatura e existe o bacharelado. Então, nós formamos também professores de arte. Então, me parece fundamental que, ao pensar a formação desses professores de arte, a gente coloque a questão de gênero como uma das questões a serem discutidas. Então, no NINFEAS, uma parte da nossa investigação é pensar jogos que vão discutir a não violência de gênero. Para que a gente coloque isso como discussão não só no parâmetro do curso, no sentido de repensar o projeto pedagógico, colocar essa questão ali também para os alunos, como a gente pensar, por exemplo, em oficinas que serão ministradas nas escolas. Para que a gente possa discutir as práticas sexistas que lá ocorrem. Porque quando a gente vai para a escola, isso já ocorreu, a gente já ministrou algumas oficinas em escolas da rede pública, o que a gente percebe é que existem as práticas sexistas que as crianças estão reproduzindo. Crianças de oito anos, por exemplo, já estão socializadas, já estão reproduzindo essas práticas. Então, meninos já estão sendo violentos, meninos já estão recusando a proximidade com menina, meninos já estão considerando qualquer proximidade com o campo feminino como inferiorização. Aproximar-se da mulher é tornar-se inferior. E meninas já estão sendo consideradas tímidas, já estão sendo caladas, já estão tendo um tipo de avaliação das suas provas de ciência e matemática que elas consideram inaptas para isso. Então, essas coisas já estão acontecendo em crianças, por exemplo, de oito anos. Mas o que a gente percebe quando a gente vai para a escola é que as crianças estão absolutamente dispostas e disponíveis a mudar. Elas são muito flexíveis, elas estão, enfim, aí com muita sede de mundo. Então, o trabalho com elas é até um trabalho bastante fácil. Só que ao ir para a escola, o que a gente percebe é que o trabalho precisa ser mais profundo, porque não adianta só discutir com as crianças. Ao estar na escola, a gente percebe que o âmbito, que todo o ambiente, como é que eu vou dizer, que todo o ambiente reforça e reproduz práticas sexistas. E se eu quero, então, que essas questões sejam discutidas, eu preciso, então, pensar isso também junto aos formadores. Então, eu preciso também pensar essas questões junto à equipe pedagógica. Então, além da oficina para criança, eu preciso pensar na oficina para os professores e professoras, para a equipe pedagógica, conversar com a direção, articular isso e revelar e desnaturalizar o olhar diante das práticas que são repetidas sem que se questionem. Porque na maior parte das vezes, o que acontece? Que é o que eu estava falando no início, né? Isso que a gente entende como natural faz com que a gente repita práticas sem questioná-las. Então, não é porque as pessoas sabem que estão sendo machistas e querem ser machistas. É porque muitas vezes as pessoas não estão pensando sobre isso. Então, aquilo ela entende como natural. É natural separar meninos e meninas. É natural que meninos queiram e não é. Então, se a professora não estranha a própria prática, ela não tem como alterá-la. Então, num certo sentido, a nossa investigação do NIFEAS nos leva também a pensar formas de ajudar ou de colocar em xeque essa naturalização e revelar isso também para a professora. Está vendo essa prática que você está exercendo? Ela é sexista. Você está separando. Por que você separa? Qual é o fundamento disso? E aí, às vezes, a pessoa, ela... Nossa! Ela não tinha nem atinado para a questão. E aí, de repente, ela começa a atinar. Um exemplo. A gente foi convidada há um tempo atrás, tem mais ou menos um ano e meio. A gente começou uma parceria com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família aqui de Ouro Preto. Nós fomos convidadas, numa primeira instância, no 8 de março, a fazer um evento. Com esse evento, a gente estabeleceu uma parceria com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Desde então, a gente tem trabalhado com elas. Isso é que nos deu acesso, por exemplo, aos Centros de Referência da Assistência Social, CRAS e CREAS, de Ouro Preto. É aí que a gente começou a atuar mais fortemente junto à comunidade. No primeiro momento, nesse primeiro evento que a gente fez, havia uma ideia de uma premiação. Eu não me lembro bem exatamente o que era o contexto da premiação. O que eu quero falar é do tipo de prêmio que foi pensado. Naquele momento, era 8 de março, etc., as mulheres do NASC tinham chamado um grupo feminista para colocar a questão da violência em discussão. Pensou como prêmio para as mulheres, maquiagem. Tem alguma coisa de mais? Não, não é problema. Eu uso maquiagem. O problema não é usar maquiagem ou não usar maquiagem. O problema é atrelar a ideia do feminino necessariamente à ideia da vaidade da maquiagem. Que foi isso que a gente colocou. Nossa, mas a gente está aqui justamente para colocar em questão. E aí a gente vai presentear com aquilo que é o mais padrão. Que é pensar na mulher a partir da beleza delas. E aí, na hora que a gente colocou isso para elas, e a gente colocou com muito cuidado e tudo, elas mesmas falaram, nossa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, realmente. Nossa, é mesmo. Aí a pessoa percebe que ela está reproduzindo uma coisa que não é que ela está querendo, que ela acha aquilo fortemente. É que muitas vezes aquilo é o que ela aprendeu. E ela reproduz. Por isso que a gente fala muitas vezes, a mulher é machista. A mulher está reproduzindo. Assim como os homens. O que a gente precisa é naturalmente colocar isso em xeque. Para que a gente possa repensar as nossas práticas. E aí conseguir efetivamente alterar lugares na sociedade. Então a minha pesquisa, ela é uma pesquisa acadêmica, mas ela é uma pesquisa que está diretamente associada, no meu entendimento, a questões ligadas à ordem social. Então me interessa como pesquisadora, me interessa como performer, e me interessa como ativista feminista, relacionar a minha prática acadêmica e minha prática artística diretamente a problemas que me afetam na minha condição de ser. Eu sou uma mulher que estou vivo em uma sociedade patriarcal que me coloca questões na pele o tempo inteiro. Então eu como pesquisadora, como ativista feminista, não tenho como deixar de investigar essas questões. De colocá-las em xeque e de discuti-las. Para se aprofundar mais sobre este tema, confira a bibliografia indicada. Legenda Adriana Zanotto